Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo com dicas de adestramento e comportamento. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, muito prazer e seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você ficou muito interessado ao entrar nesse vídeo aqui, a hora que você viu, como assim, o cara vai usar os 7 passos do Pyong no adestramento? Pra vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, provavelmente vocês já devem ter assistido o Big Brother. Foi um Big Brother diferente, que colocou alguns influenciadores digitais, pessoal que trabalha com internet, comunicação e tudo mais. Vamos ser muito sinceros, eu não gosto do Big Brother, eu sou bem chato com esse tipo de programas assim, porque às vezes é mais do mesmo e eu acabo sendo um cara... Eu sou neofílico, né? Você quer saber um pouco mais sobre neofilismo, neofílico? Os nossos cães também são neofílicos. Eu vou deixar aqui embaixo um conteúdo pra você sobre neofilismo. E aí, com essa parada de ser neofílico, eu falei, pô, vou dar uma olhada nesse Big Brother agora, tá todo mundo falando, né, por causa desses influenciadores, pum, explodiu o negócio, tá todo mundo falando sobre o Big Brother 20. E aí, eu encontrei esse japonês coreano aqui, que ele mesmo se titula assim, né, japonês traço, né, o coreano. Eu me conectei com esse cara aí, eu falei, esse cara tem um conteúdo legal, eu acho que tem alguma coisa que eu posso extrair dele ou que eu posso aprender com ele. E pum, batata! E no dia que ele fez a hipnose lá dentro da casa na galera, eu falei, ah, peraí, eu quero ver esse negócio aí, eu sou meio cético com isso, não acredito, tá? Ou posso falar que talvez não acreditava, comecei a acreditar, mas ainda tenho as minhas certas dúvidas com o negócio. E aí, eu encontrei um vídeo dele bem legal, que falava, que fala, eu até anotei aqui, quais são os sete passos pra você começar, pra você se tornar um hipnólogo, pra você ser um hipnólogo foda. Cara, que legal esse negócio, como que a gente pode usar isso no adestramento? E aí, eu peguei os sete passos dele, enquanto eu anotei aqui pra eu ter uma colinha, mas enquanto eu for falando os sete passos, a Fê, que é a nossa editora, Fê, solta um negocinho aqui pra gente. E aí, ele usa esses sete passos pra levar a pessoa pra hipnotização, pro hipnólogo e tal, pra que a pessoa faça as coisas que ele pede e tudo mais. Uma coisa que ele deixa muito claro nesse vídeo, eu vou deixar esse vídeo que eu tô falando aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, pra vocês depois irem lá assistir. Mas espero acabar esse aqui pra vocês irem lá assistir. Mas ele fala o seguinte, a pessoa, em todo o processo de hipnose, ela está consciente. O que nós estamos trabalhando dentro da hipnose é o subconsciente dela. O que é o subconsciente? É onde as pessoas já têm experiências, têm as lembranças, têm as sensações e tudo mais. Tá tudo lá guardado dentro do subconsciente. Mas ela está consciente, tá? Então, ela entende o que tá acontecendo. E até por isso, aquelas pessoas que, às vezes, ele faz aquele tipo de hipnose. Ah, fala seu nome. A pessoa não consegue falar o nome. A pessoa, por dentro, por dentro, sei lá. Mas ela, tipo, ela sabe que ela sabe o nome dela. E ela sabe que ela não vai conseguir falar o nome dela. É uma parada meio maluca, tá? Até é um pouco difícil da gente entender. Mas é bem legal, pelo que eu estudei aqui, pelo que eu li. Eu peguei os sete passos que o Pyong usa pra fazer essa hipnose. Pra ensinar os alunos dele a serem hipnólogos. E trouxe esses sete passos pra dentro do adestramento. E se você chegou até aqui, já nesse vídeo, já faz o seguinte. Deixa seu like, dá aquela curtida. Já comenta aqui embaixo o que você vai achar disso aqui. Não esquece de se inscrever no canal e de ligar o sininho. Pra toda vez que tiver um conteúdo novo, ele bada lá pra você aí. Beleza? O primeiro passo que o Pyong cita é o passo que ele faz um pré-talking. Que é como se fosse uma pré-conversa. Uma pré-entrevista. E nessa pré-entrevista, eu coloquei aqui em vermelho. Ele explica exatamente o que é a hipnose. E ele quebra objeções. O que é quebrar objeções? Ele tira as crenças das pessoas. Porque muitas pessoas falam o seguinte. Ah, hipnose, o cara vai e não volta mais. Vai ser hipnotizado e depois ele não volta pro normal. Ou entre outras coisas. E isso aqui também acontece no adestramento. Então, o primeiro passo que o Pyong usa também pode ser usado dentro do adestramento. Um pré-talking com o aluno. Com o cliente. Depende aí se você é um adestrador de cães ou se você é simplesmente um dono de cachorro que tá me vendo aqui. Mas esse pré-talking seria o quê? Eu falando com você que o adestramento é uma coisa muito boa pra você e pro seu cachorro. Vai trazer uma qualidade de vida muito melhor pra vocês dois. Vai resolver problemas comportamentais. Sem contar que vai ter uma conexão muito maior você com o seu cachorro. Então você e o seu cachorro vão ficar muito felizes. E uma outra coisa que é muito legal também é o seguinte. O adestramento, ele salva vidas. Eu gosto de falar isso, que salva vidas. Por quê? Eu tenho diversos alunos ou diversos casos de cães que não eram adestrados. E depois do adestramento, eles conseguiram salvar as suas vidas. Vamos supor. Abri um portão. Aquele cachorro que não era adestrado, que fugia antes, fugia, 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 fugia. Depois que ele foi adestrado, ele parou de fugir. Então, provavelmente salvou uma vida, né? Conseguimos salvar uma vida com um adestramento. Caiu um copo aí na sua casa. Pô, tô aqui tomando meu café, caiu, a caneca, quebrou. Quando você fala pro seu cachorro, senta, fica, beleza? Ele fica lá, você pega as coisas, recolhe, limpa e tal. E aí o seu cachorro não se corta. O segundo passo é o contrato. O que seria o contrato? Ele faz um contrato com a pessoa. E quando ele faz um contrato com a pessoa, é um contrato de comprometimento. Ele fala, você se compromete a fazer tudo que eu te pedi, etc, tal, pra que as coisas funcionem, pra que dê certo? E esse segundo passo do Piong é o segundo passo que eu também uso com vocês, uso com os alunos. Que é o seguinte, você se compromete a fazer o passo a passo que eu ensino dentro do Manual do Cão Ideal? Se você fizer, seguir o passo a passo certinho, você vai ter excelentes resultados. Então, beleza? Tá tudo certo aí esse comprometimento? O terceiro passo é o passo do convincer. Ele chama de convincer, que é um passo de concentração. E aí eu acredito que a partir desse momento, a gente começa a trabalhar já o processo com o cachorro. O que seria esse passo de concentração? Quando a gente fala em adestramento, pra quem já assiste, me assiste direto aí, o adestramento é muito legal porque é a introdução de comandos, é diferente da parte comportamental. Eu lido dessas duas formas. De duas formas, adestramento uma coisa, problemas comportamentais outra coisa. Então, o ideal é que o seu cão passe pela resolução de problemas comportamentais, pra que depois ele entre no adestramento. Essa é a metodologia que eu utilizo. Se você que tá me assistindo utiliza outra metodologia, tá tudo certo, nada de errado com isso. Quando a gente vai trabalhar o adestramento, a introdução de comandos, o ideal é que o seu cachorro esteja totalmente concentrado na pessoa, ou em você, ou no treinador, que vai aplicar as técnicas de adestramento. E como que a gente mantém essa concentração do cão? A gente tira o cão de coisas que possam chamar a atenção dele. Então, sempre em um ambiente que eu chamo de um ambiente calmo, tranquilo, um ambiente onde você saiba o que vai acontecer. Então, tipo assim, geralmente eu começo o processo de adestramento dentro de um ambiente fechado. Depois, a gente vai generalizando e abrindo ambientes, colocando outras coisas de distração. Depois a gente entra aqui no quarto passo do Pyong, que é o processo de transe. E quando ele fala em transe, é quando nesse momento ele começa a induzir a pessoa a entrar no transe. É o momento também que a gente, no adestramento, a gente induz o cachorro a fazer algo que a gente quer, e gera uma recompensa naquilo. E quando eu falo indução, a gente não faz um processo, eu não trabalho com um processo de forçamento ou de reforço negativo. Reforço negativo seria o seguinte, eu coloco um colar aqui no meu cachorro, aí eu pressiono. A hora que ele senta, eu solto. Aí ele volta ao normal. Então, eu estou reforçando aquilo, tá? Tô reforçando o cachorro, tá? Com algo que é, eu retiro. Pra quem tá dentro do Manual do Cão Ideal, entende exatamente como tu trabalha isso, porque é um quadrante, então a gente precisa desmembrar tudo, tá? Mas só pra vocês entenderem como as pessoas podem trabalhar assim. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho no processo de indução. Então, eu induzo o seu cachorro. Então, eu vou pegar um petisquinho, vou colocar aqui na frente do nariz dele, vou fazer assim, 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 assim. A hora que ele sentar, ele foi induzido, eu, tum, libero o petisquinho, cai na boca dele, ele é recompensado por isso. O aprofundamento. O que seria o aprofundamento, que é o quinto passo do Pyong? Intensificar. Como que a gente vai intensificar? A gente vai começar a fazer o passo 4, e depois a gente vai melhorando esse passo 4. O que era totalmente induzido, chega um momento que a gente começa a fazer mais rápido, até o momento que a gente tira a mão e começa a utilizar a voz. E aí a gente tá intensificando aquele comportamento ou aquele comando na cabeça do cachorro, tá? E generalizando, sem que a gente precise ficar todo momento induzindo. Até o momento que a gente começa a colocar fala e assim, não precisa necessariamente induzir o cachorro. Beleza? Então, esse aqui é o quinto passo. O sexto passo, o Pyong chama de sugestão barra níveis. É quando ele começa a colocar sugestões pra pessoa. Ó, tá vendo você tá com o dedo assim? Faz assim? Faz assado? Ou então ele tem uma bem legal que é o seguinte, depois eu vou fazer com vocês aqui, que ele me ensinou. Mas ele tem uma bem legal que ele vai mostrando pra pessoa como é que a pessoa vai no processo de engolir, tá? E ele vai dando essas sugestões pra pessoa, tá? Assim como a gente no adestramento vai dando sugestões pro dono, pro pai, pra mãe, sei lá, pro tutor do cachorro. A gente vai abrindo sugestões e a gente vai falando, ó, existem algumas sugestões que a gente pode melhorar o adestramento, o comportamento do seu cão. Por quê? A gente já vai entendendo o processo. Ó, tem cachorros que... Você já viu aqueles cachorros que ficam assim? Tem cachorro que é muito fácil fazer aquele... esse comportamento, esse comando de pedir pra ele ficar assim. Porque ele já expõe isso em alguns momentos, sem que seja pedido. Então é muito mais fácil a gente falar, ó, vamos adicionar um comando no seu cachorro, que é um comando desse comportamento, desse... dele ficar assim, né? Vamos adicionar esse comando e aumentar o nível. E aí como que a gente vai aumentando o nível? A gente vai primeiro induzindo e depois a gente vai afastando, tá? Então é toda a ação, vai levar a uma reação, beleza? Que é mais ou menos o que o Pyong fala aqui, tá bom? E no sétimo passo do Pyong, que ele chama de emergir, eu escrevi aqui que é uma experiência positiva. É quando ele vai tirando a pessoa do transe e ele vai falando pra ela que a pessoa... Bom, você vai voltar, você tá voltando. E o mais legal é que foi tudo muito legal, você curtiu, foi muito legal, foi parabéns, etc. E você valeu a pena, e foi muito bom pra você, e tudo mais. E a pessoa vai saindo daquele estado de transe. E aí chega um momento que ele fala, ó, todas as sugestões que eu te dei anteriormente, elas vão apagar da sua memória e vai tudo voltar ao normal. E aí ele faz assim, ou geralmente ele faz um barulhinho e a pessoa volta. Isso acontece também no adestramento, quando a gente vai mostrando pro cachorro no final do treino, que foi muito legal. Então eu ensino muito os alunos que o final do treino tem que ser muito gostoso. Então tem que brincar com o cachorro, tem que dar bastante alimento, tem que gerar coisas que o cachorro curtiu bastante. Ele vai criar aquela memória. Toda vez que eu treinar, vai ser muito bom. E aí ele vai falar, ó, eu tenho sempre uma experiência positiva, toda vez que eu tenho uma brincadeira, toda vez que... Porque eu falo muito que adestramento, se não for brincando, é chato. Então a gente tem que brincar com o nosso cachorro de introduzir comandos, tá? E comportamentos também, a gente vai brincando de educação, brincando de educar o cachorro. Quanto mais brincar, mais legal vai ser o negócio. Beleza? Se fez sentido pra você esses sete pontos que o Pyong usa, né? Esses sete processos, né? Os sete passos do Pyong na hipnose. Pro adestramento, se fez sentido pra você também, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque vai fazer sentido pras outras pessoas também. Vou fazer uma coisa aqui, que o Pyong fez em um dos vídeos. Presta atenção, agora a gente vai fazer um processo, eu preciso que vocês estejam diretamente comigo, tá? Que vocês façam o que eu pedi pra vocês, pra que isso funcione, tá bom? Então, abram a cabeça de vocês, eu não vou chegar na hipnose do Pyong, ele é o mestre tal, não sei o que, não sei o que lá. Tô apenas brincando aqui com vocês, tá? Se comprometa a fazer o que eu estou pedindo pra você e não roube. Se você roubar, vai dar certo. E aí você vai botar a culpa em sei lá o que, tá bom? Então, eu preciso que você se concentre nesse exato momento, preste atenção aqui nessa minha mão, tá vendo? A minha mão tá aberta, bem aberta, bem aberta, tá vendo? Então, vocês vão prestar atenção bastante na minha mão. E agora eu vou induzir vocês a fazer uma coisa, tá bom? Ó, sabe o processo de engolir? Engolir, sabe quando a gente engole? Então, eu quero que vocês entendam que eu vou apertar aqui de vocês, tá? Daqui da internet, beleza? De longe. E vocês vão fazer quatro sequências de engolir e vocês vão ver como as coisas vão ficando mais difíceis. Nesse exato momento, tá bom? Então, eu vou pedir pra vocês sigam o meu passo a passo, que é o primeiro passo, é você vai fazer um... Você vai engolir a saliva agora, tá? Então, vai lá. Engoliu a saliva a primeira vez, beleza? Eu tô com a mão aberta, eu não tô apertando, tudo bem? Beleza? Ok. Tá? Agora eu vou apertar um pouquinho, tá bom? E aí você vai engolir agora, é a segunda vez. Ficou um pouquinho mais difícil, né? Tudo bem, nada de errado com isso. A gente vai apertar um pouquinho mais e eu vou te pedir pra você engolir de novo, na terceira vez. Já ficou mais difícil aí, né? Eu sei. Beleza? Eu vou apertar bastante e você vai engolir agora, na quarta vez. Beleza? Como é que foi? Bom, eu espero que tenha sido muito legal, que você tenha gostado, que tenha curtido bastante essa técnica. Vou abrir aqui agora. Tudo que eu falei antes vai sumir, vai apagar. Tá bom? E aí você vai voltar a engolir tudo normal agora. Agora, funcionou com você? Eu espero que tenha funcionado. Se não funcionou, cara, me desculpa, eu não sou pró no negócio, mas eu só fiz uma técnica que o Pyong me ensinou aqui. E gente, eu vou te falar aqui. Isso aqui é um estado... Vou deixar o vídeo que ele explica como fazer isso aqui pra vocês fazerem nas pessoas. Mas é muito legal. Sabe por quê? Porque é algo fisiológico. Então, engolir diversas vezes, sem que a gente tenha tomado algo, né? A nossa saliva vai acabando. Então, por isso que vai dificultando. Ele só usa esse processo da mão pra entrar na sua cabeça. Beleza? Ó, então eu acho que é isso. Foi um vídeo super legal. Gostei pra caramba fazer esse vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui em pleno sábado. Tipo, 9 horas da manhã. Não, mentira. 10 horas da manhã. 9h58 da manhã. Porque, cara, eu achei que era um conteúdo bem legal pra vocês. A gente se vê, então, no próximo vídeo com uma próxima dica e com outro conteúdo pra você. Eu fico por aqui e até mais. Fui!